Se você está querendo saber como produzir peixes para consumo próprio, como produzir peixes para ensinar as crianças na escola, como ter um sisteminha saudável de recirculação, um reaproveitamento de todos os resíduos, fica aí no vídeo que a gente já vai explicar para você. Música Música De novo, eu sou o Rafa Floreste, zootecnista, com MBA em gestão empresarial e sócio-diretor da Brasil Peixes e da Vigor Peixes, hoje as maiores empresas de projetos do Brasil, com projetos dentro e fora do Brasil, e esse aqui é um lançamento que a gente fez ano passado, tá gente? Na correria do dia a dia a gente acabou não divulgando mais, tá? Essa aqui é a mini fazenda urbana, né? A ideia da mini fazenda urbana é atender você que é apaixonado pela criação de peixes, é apaixonado aí por laguismo, por aquarismo, e gosta de ter o seu consumo próprio, produzir seu próprio peixe para consumo, e também para as escolas que querem ensinar as crianças a cuidar dos peixes, os professores de biologia conseguem ensinar bastante sobre reaproveitamento de resíduos, tratamento de água, sistema digestivo, conseguem ensinar várias coisas dentro de um kitzinho desse. Inclusive, é possível produzir aquaponia, né? Que é a produção de alfaces, legumes, junto com os peixes, certo? Só aproveitando a recirculação de água, e pode ser feito tanto indoor, né? Que é o que a gente faz aqui, onde a gente não tem iluminação, aqui a gente está dentro do nosso galpão, né? Quanto outdoor, que é onde pega sol, tá? Então eu vou sanar algumas dúvidas de vocês. Por exemplo, ah, Rafael, é possível produzir peixe em um local totalmente fechado, sem luz? É, é o nosso caso aqui. A única desvantagem de produzir em locais indoor, né? Como aqui em São Paulo, onde eu estou, é que a água fica bem gelada. Então o peixe demora quase 10 meses para ficar pronto, tá? Entre 8 a 10 meses para chegar entre 800 a 1 kg, né? No caso da tilápia. E vocês também sempre me perguntam, Rafael, qual os tipos de peixe que eu posso criar num tanque de lona, né? Então aqui nesse kit nós podemos criar todos os peixes não dentados. Então tilápia, pirarucu, lambari, o pacu dá, né? Ele tem dente, mas ele consegue ser criado sim, o pacu, o tambaqui, né? Então carpas para alimentação, carpas coloridas. Então esse kitzinho aqui, você consegue criar todos esses peixes. Na lotação, entre 30 a 50 kg de peixe, né? Que é a tecnologia que a Brasil Peixes fornece para você de modo seguro e que o peixe cresça com um bem-estar, né? Com um estar bem, né? Com um espaço adequado para eles crescerem. E a gente vai demonstrar aqui o que fornece o nosso kit. Aqui nós temos as nossas tilápias, que a gente está guardando elas para o churrasco de inauguração da nossa nova unidade lá em Bofete. Elas só não estão comendo tanto, porque a gente está falando um pouco alto aqui para gravar o vídeo e elas acabam ficando acuadas. Esse aqui é um sistema profissional, tá? Onde é composto pelo tanque elevado. Aqui nós temos o biofiltro, né? Onde a água vai ser filtrada. Nós temos a parte inferior para fazer o suporte do biofiltro, né? E esse kitzinho pode ser feito de uma forma mais caseira para ser barateada ou de uma forma profissional, que é essa aqui, onde você pode ter até 30 tanques desse em paralelo, tá? Mas, né, aqui a gente só tem espaço para um. E eu vou pegar os peixinhos para vocês darem uma olhada. Então, gente, o que que acontece? Esses peixes aqui são quase de estimação, né? A nossa sócia não está querendo que eu coloque eles para consumo. Opa! Peguei nada aqui também. Nossa, Marinho. Gente, a gente vai pegar de novo o peixe, que a gente reviu as gravações, acabou não pegando direito a filmagem. Então, o que que acontece? Olha, eu peguei um mais aqui, olha. Eu vou pegar um peixe aqui para mostrar para vocês. É que como já é a segunda vez que a gente está pegando, aí elas estão um pouquinho nervosas. Vamos lá. Olha. A vantagem de trabalhar com o tanque elevado, igual eu estava falando, é que você consegue trabalhar. E eles são animais bem dóceis, tá? Comparados com peixes de tanque escavado, peixes de tanque rede. E o bacana é que dá para a criançada pegar na mão, dá para você trabalhar, mostrar. Você que tem faculdade, você consegue mostrar onde olhar para ver se tem parasitose, né? Ensinar bem os alunos e trabalhar direitinho a questão de manejo, a questão de como lidar com os animais, a questão de doenças. Você que é professor de biologia, você pode mostrar o trato digestivo, você pode trabalhar toda a parte das crianças trabalharem a questão da recirculação, controle de ração, reaproveitamento de resíduos. Aí a gente vai dar continuidade no vídeo que a gente fez esse corte, só para mostrar de novo que eu não tinha mostrado direito o peixe para vocês, tá bom, gente? Então, dá para aprender bastante coisa e para você que está pensando em ser um futuro produtor de peixe, em sistemas de tanques elevados, é interessante que é o seguinte, esse kitzinho, se você quiser aproveitar todo o sistema de filtragem depois, para uma produção maior, você consegue aproveitar, tá? Então, a ideia desse nosso kit é para você que quer produzir uma aquaponia indoor ou outdoor, dentro de casa, ocupando aqui um espaço de dois por um, então ocupa bem pouco espaço e para você que tem uma escola, uma faculdade, quer ter um produto legal para as crianças brincarem, para os pais dos alunos brincarem, para vocês de faculdade ensinarem os seus alunos como funciona o sistema, para ficar prático de pegar, vocês viram que é uma coisa bem fácil de ter um manejo, de pegar, limpeza, é super simples, então a ideia é essa, tá, gente? Vocês precisando de qualquer ajuda ou tendo dúvidas, deixa aí no comentário, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal aí da Brasil Peaces, segue a gente no Instagram que tem postagens diárias, só chega lá e coloca arroba Brasil Peaces, no Instagram ou no Facebook, acompanha a gente, deixa suas dúvidas para próximos vídeos, tá? Esse vídeo foi mais explicando essa ideia aqui, é super bacana, que a nossa empresa lançou há um ano e a gente não teve tempo de divulgar, ok? E a gente também vai colocar uns vídeos mostrando na nossa aquaponia, que a gente desmontou, porque como aqui nós ficamos direto próximos ao nosso tanque, a luz artificial que nós usávamos na aquaponia acabava irritando muito os nossos olhos e a gente acabou desmontando por conta de comodidade, que é o nosso foco, o bem-estar dos nossos funcionários, tá bom? Obrigado, até já! Fala pessoal, eu sou Rafael Foreste, sócio-diretor e zootecnista da Brasil Peaces, e eu vim convidar vocês para participar e ganhar um motor 086 trifásico da nossa linha Gold, hoje que é o melhor motor do mercado para questões de oxigenação, para a sua criação de peixe, camarão, tratamento de efluentes, multiplicação bacteriana, e para concorrer você só precisa fazer o seguinte, você envia um vídeo para a gente mostrando um dos nossos produtos de todas as nossas linhas que você já adquiriu da nossa empresa, mostra ele funcionando, mostra o resultado, falando se gostou, se não gostou, o que ele melhorou no seu dia a dia, o que ele piorou no seu dia a dia, mostrando seu projeto completo, mostrando o resultado da sua criação, e os melhores vídeos que vocês enviarem até dia 20 de setembro, nós vamos selecionar três vídeos, os três melhores nós vamos postar nas nossas mídias sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, o que receber mais curtidas somados, vai ganhar esse motor aqui, o 086 trifásico, da linha Gold, aqui da Brasil Pieces, no dia das crianças, frete grátis, tudo grátis, então, é basicamente fazer dinheiro de graça, aí nas nossas custas, vocês vão estar sempre curtindo, a gente mandando bastante promoção a partir desse ano, a gente vai estar mandando várias promoções para vocês, então, segue a gente no Instagram, no Facebook, e no YouTube, pessoal, só escreve lá Brasil Pieces que você vai nos achar.